Agora vamos fazer o passo a passo. Eu falei no começo da nossa palestra por que você deve ser candidato a vereador. Falei no segundo ponto, os três erros que o candidato comete, os três acertos que ele deve... Porque este mesmo ponto, ele é um acerto, ele é um erro baseado em se você faz ou se você não faz. E agora eu vou falar sobre uma avaliação passo a passo. O que é o passo a passo da construção da sua candidatura? Por que você deseja ser vereador é diferente do quando começou essa ideia. Você precisa entender por que você quer, por que você quer ser vereador, por que você quer criar leis. Isso é importante. O que você deseja fazer com o mandato? Você ganhou uma eleição, o que você quer fazer com isso? O que você quer fazer com o mandato de quatro anos de fiscalizador e de realizador, criador de leis no seu município? É importante você entender isso. Outra pergunta muito importante. Você está desempregado? É importante para você este cenário? É importante esse conhecimento pessoal? É importante você entender por que você está fazendo política? Então, você está desempregado? É uma pergunta muito importante. Porque o patrocinador número um da sua candidatura é você. Isso tem que estar em mente. Patrocinador número um da sua candidatura é você. Você precisa dar os seus primeiros passos para depois conquistar possíveis patrocinadores. O primeiro patrocinador da sua candidatura é você. Então, estar desempregado é comprometedor para a sua candidatura. Compromete, não impede. Fica mais difícil, não impossível. Mas seria muito mais fácil você estar empregado. Tem alguns recursos próprios para dar os primeiros passos. Ter a sua profissão, porque a sua profissão também é uma maneira de diálogo com a sociedade. A sociedade tem interesse em saber o que você faz. Tem que estar claro. E estar satisfeito com a sua vida financeira e profissão. Porque vamos lá. Você estando satisfeito com a sua atividade profissional e financeira, o seu diálogo tem um conteúdo. Você não estando... Você, por exemplo, nós temos muitas lutas trabalhistas de pessoas que estão... De classes de pessoas que têm um determinado trabalho, uma determinada função na sociedade, que ela não tem respostas compatíveis com aquilo que ela deseja. O seu salário não está bom, a sua carga horária de trabalho não está boa. E aí ela também faz disso uma luta para ir para as ruas, garimpar votos, vender as suas ideias para ser um representante de tanta sociedade. Então é importante você entender essa questão profissional. Você deseja ter um mandato para resolver questões pessoais ou para representar a vontade da sociedade onde está inserido. Isso também... Você tem que listar... Eu falei no começo... Você tem que listar os seus anseios próprios. Por exemplo, você acha que falta segurança no teu bairro, falta segurança na tua cidade. Você acha que o transporte... Você, por exemplo, trabalha no centro e você quer usar ônibus e você acha que a qualidade do transporte público está ruim. Isso são necessidades pessoais também, são suas necessidades. E elas já são lutas que você vai defender. Mas você precisa entender os anseios da sociedade, o que a sociedade também está querendo. Porque a gente confunde o que nós queremos com o que a sociedade deseja. E esse é um cargo de representação. Mas o seu cargo é para representar a vontade da sociedade. Não propriamente, exclusivamente a sua. Então isso tem que estar claro. Quais são as lutas que você vai levar que são próprias? Quais são as lutas que você deseja representar da sociedade? E ser vereador vai causar impacto na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Você tem que ter isso claro na sua mente. E você tem que estar preparado para isso. Temos exemplos de servidores públicos, militares. Se não me engano, não tenho muitos detalhes da lei, mas um servidor público militar, por exemplo, do exército, das forças auxiliares, os policiais militares, enfim. Os militares quando saem candidatos, eles ficam com três meses afastados, porque são candidatos, e elegendo-se, eles são aposentados. Eles são aposentados por causa de terem vencido a eleição. E você está preparado para deixar a sua vida profissional, deixar o que você faz para ocupar um cargo público? Ou você, sendo um empresário, por exemplo, você vai deixar de lado a sua empresa, vai deixar seus afazeres, vai ser candidato, vai ocupar um cargo público quatro anos, e os seus negócios ficarão um pouco de lado, para você desenvolver a atenção que você precisa dar para a sociedade, e você está preparado para retomar as suas atividades profissionais depois do seu mandato? Então isso tem que ficar claro. Você tem que tomar nota disso. Tem que entender a sua vida atual, e o que pode acontecer com a sua vida daqui para frente, se você vencer uma eleição. Ok? Você frequenta a Câmara de Vereadores da sua cidade? Olha que pergunta interessante. Eu tenho visitado Câmaras de Vereadores das cidades ao redor, cidades do Brasil inteiro, onde eu faço os encontros políticos, e eu percebo que a sociedade não participa. A sociedade não participa das reuniões. Você vê no plenário da Câmara assessores, muitas das vezes, ou amigos próximos dos vereadores, mas a sociedade não participa desses embates. Você tem que tirar essa realidade da sua vida, principalmente porque você quer ser representante, você quer representar a sociedade, você quer ser vereador. Então você tem que participar das reuniões da Câmara. Você tem que ir nas sessões, você tem que entender o que os vereadores estão fazendo, os assuntos que estão sendo discutidos para a sua cidade, você tem que dar esse retorno para a sua plataforma, você tem que ter esse diálogo com a sua plataforma sobre o que acontece lá, porque a sociedade não busca essas informações, e é imprescindível que você participe das sessões da Câmara. A gente vai discutir esse assunto, eu não posso destrinchá-lo agora, mas você vai entender, nos próximos encontros, a importância da sua participação nas sessões da Câmara. Vá uma vez por semana. Vá uma vez a cada 15 dias. Vá uma vez por mês, mas vá. Participe das sessões. Tenha um entendimento claro. Saiba que os vereadores da sua cidade estão fazendo o que estão legislando, ou o que estão fiscalizando. Entenda quais são os partidos a quais eles pertencem, quais bancadas eles pertencem, quais grupos políticos eles pertencem. Você vai ser candidato a vereador, você vai ter que se associar a um grupo político. Você vai ter um candidato a prefeito nesse grupo. Então você precisa entender esse cenário. Então participe das sessões dos vereadores. Você participa de reuniões em conselhos municipais, saúde, educação, criança, adolescente, entre outros? Você já conhece o que é um conselho municipal? Tem na sua cidade? Você já participou? Enfim, o conselho municipal é um órgão regulador. Ele não tem o poder de um legislador de criar leis, necessariamente. Mas ele também funciona como um órgão fiscalizador e ele funciona como regulação de uma determinada e específica verbas. Por exemplo, o conselho municipal de saúde, ele é um conselho que atua para saber o que está sendo realizado pela secretaria de saúde da sua cidade. Como está sendo gasto dinheiro com remédios, com hospitais, com leitos, com transportes, com transportes fora do domicílio, com ambulâncias, com equipamentos, com contratações, com compra de equipamentos. Enfim, os conselhos municipais, eles te dão informações riquíssimas, riquíssimas sobre o andamento daquele setor na sua cidade. São informações que você vai poder utilizar na sua plataforma para manter, para discordar ou para fazer leis quando você ganhar uma eleição. Então, é fundamental que você tenha acesso às informações que estão sendo realizadas pelos conselhos, ou participe dos conselhos, ou também vá nas reuniões dos conselhos, assim como você deve ir nas reuniões das câmaras. Ok? Você conhece os pontos de atendimento de serviços públicos que tem no seu bairro? Postos de saúde, escola, subprefeituras, para quando houver, porque grandes capitais, tem subprefeituras, grandes cidades, tem subprefeituras. Você conhece os centros de convivência da sua cidade? Você conhece CRAS, Centro de Referência da Assistência Social? Você conhece os centros de convivência de idosos, por exemplo? Você conhece o que nós podemos chamar de ferramentas públicas na sua comunidade, no seu bairro? É muito importante que você frequente esses locais. Que seja para fiscalizar, todo cidadão é fiscal nato do serviço público. Você não precisa ser vereador, para ir em um posto de saúde, para ver se tem remédio, se tem médico, se tem marcação de consulta, se as pessoas estão acordando de madrugada para ir ou não, se tem marcação de consulta pela internet ou não, se tem marcação de exames, como estão os exames. Ou seja, você não precisa ser vereador para atuar como um vereador. Basta a vontade, basta o interesse, inclusive de aprender. Você vai exercer isso quando você ganhar a eleição. Mas é importante... Oi? Tem alguém na escuta? Elcio está falando comigo, Elcio? Elcio? Pode falar, Cristiano. Alguém falando aqui, foi você? Alguém querendo fazer uma pergunta? Tranquilidade. Não, na verdade eu quero dar um informativo aqui muito legal. É o seguinte, Luiz Lindão de Rezende. Isso, Luiz Lindão de Rezende. Eu não sei se ele está online aí, mas ele compartilhou uma coisa muito interessante com a gente no blog, porque ele acabou de fazer o lançamento do seu primeiro livro. E o nome do livro é Governantes e Alienígenas. Então ele resolveu compartilhar aí com a gente e eu quero só fazer essa... Observação. Essa chamada aí. Ok, obrigado, Elcio. Obrigado. Então vamos lá. Eu estava falando sobre a importância de você conhecer os equipamentos, as ferramentas de ação pública que acontecem no seu bairro. Postos de saúde, postos de atendimento, CRAS, enfim. Onde são prestados serviços públicos no seu bairro? É importante que você visite, conheça, conheça quem são os administradores, quem é o chefe do posto de saúde, conheça a escola pública municipal do seu bairro, saiba quem é o diretor, saiba quantos alunos tem, conheça a dinâmica do transporte, como é que está, como é que não está. Ou seja, você tem que se envolver com essas informações, tomar nota, isso vai gerar conhecimento, você vai poder repassar para as pessoas que te acompanham, para a sua plataforma essas informações, porque muitas das vezes essas pessoas da sua plataforma, elas também estão reclamando, mas não tem informação, não sabe como é que funciona. Então antes de tudo, antes da gente levantar a bandeira, nós vamos consertar alguma coisa, precisamos entender que essa alguma coisa está errada, ou está com algum defeito. Não adianta fazer discurso vazio, vou melhorar o posto de saúde do bairro, vou melhorar a escola pública, vou melhorar a segurança, e você não entender o que está acontecendo, não entender por dentro qual é o problema. Então é importante a sua participação, você precisa vivenciar estes serviços, para que você consiga reformá-los com os seus projetos que serão apresentados na Câmara de Vereadores. Isso é fundamental. Ok? Bom, você conhece alguma grande questão ou reivindicação da sua comunidade que por anos de luta não tenha sido atendida? Pois é. Existem projetos que são solicitados por comunidades, pontes, que ligam bairros, ficam anos e anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos esperando serem construídos, e não tem uma escuta habilitada, ou uma hábil escuta de um representante de comunidade para fazer valer essa reivindicação. Então, é importante que se a sua comunidade tiver algum projeto grande, alguma necessidade grande, que há tempos está sendo reivindicada, e ninguém encampa essa ideia, você pode conhecê-la e você pode tomar para si essa responsabilidade. Ok? É importante esse processo investigatório, você tem que conhecer a sua comunidade. Tem gente que abre a porta de casa, entra no carro e vai embora. Vai para o trabalho, tem a sua vida social, vai para o clube, sai no final de semana, entrou, fechou a porta e não sabe o que acontece da porta para fora. Não importa se você mora em uma comunidade com menos poderes aquisitivos, ou que você more em uma alta sociedade com muito poder aquisitivo. Todos precisam de questões relacionadas a asfalto, mobilidade, trânsito, água, estamos tendo escassez de água, tratamento de esgoto, como é que está o esgoto, enfim. Em todas as comunidades, segurança, não tem dinheiro no mundo que mude essa realidade, a não ser que a pessoa mora em alto mar e vá de helicóptero, ou mora em um condomínio na montanha que não tem acesso para ninguém. Não importa se você é rico ou se você é pobre, existem problemas comuns a todos nós. Ok? Então é importante você observar que problemas são esses, da comunidade onde você está inserido. Você desenvolveu algum projeto para a sua cidade de relevância pública e o apresentou legislativo ou executivo? O que significa isso? Você não precisa, como eu estava lhe dizendo, aguardar o mandato. Você não precisa aguardar ganhar uma eleição. Você não precisa aguardar daqui a dois anos. Você não precisa se preocupar em apropriar-se de ideias. Porque as ideias, muitas das vezes eu encontro com pessoas que falam assim, Cristiano, eu tenho essa determinada ideia que quando eu for vereador... Mas por que quando eu for vereador? Já não existe uma Câmara de Vereadores funcionando? O problema não é da sociedade? E essas dores já não estão sendo sentidas? Você quer resolver o problema ou você quer ser mártir? Então, e também quando você começa a resolver o problema, isso também te gera dividendos. Você, tudo bem, você está dando para alguém um projeto de lei que pode ser realmente envolvente para a sociedade e que vai trazer dividendos para esse vereador que colocou em prática essa lei, mas ao mesmo tempo você vai estar nesse contexto porque você criou, você estudou, você analisou e você contribuiu. Não se preocupe com isso. Você já está contribuindo com a sociedade. Representar ou ser vereador, enfim, ocupar qualquer cargo público, é fazer para a sua comunidade. Você já pode fazer desde já, você não precisa esperar ganhar uma eleição para isso. Então, desenvolva projetos, desenvolva análise da sua comunidade, desenvolva os anseios que a sua comunidade deseja, monte um projeto de lei, vá à Câmara de Vereadores, que converse com o vereador, converse com o vereador, que você tenha alguma afinidade, ou que você tenha uma afinidade partidária, ou que você, imagine que ele também tenha a mesma linha política que você tenha, se você for um político de esquerda ou um político de direita, você vá até esse vereador e, com esse diálogo, converse com esse vereador a importância desse projeto ser transformado em lei. Ou seja, você já pode contribuir com a sua comunidade desde já. Aliás, todas as nossas produções daqui para frente, elas serão pautadas nessa transformação política do candidato a vereador e da sociedade. Vamos parar de ficar de braços cruzados, achar que as pessoas têm de resolver os problemas sem a nossa contribuição. Ok? Você conhece os números das suas cidades? Que números são esses? Qual é a população da sua cidade? Quantos são eleitores? Qual é a arrecadação anual da sua cidade? Qual é o salário do prefeito? Qual é o salário do vereador? Qual é o salário dos secretários? Qual é a verba orçamentária que você terá se você ganhar um mandato de vereador dentro do seu gabinete? É importante. Por exemplo, tem gente que quer ser candidato a vereador. Eu dou assessoria para políticos de cidades onde o salário do vereador é salário mínimo e dou assessoria para políticos onde o salário é 20 mil reais, é 15 mil reais, é sei lá. Enfim. Dependendo da sua cidade, você tem um salário diferente comparado a uma outra cidade. Você precisa comparar o que você vai ganhar durante quatro anos com o seu padrão de vida se você vai deixar o seu salário do seu trabalho ou da sua empresa. Não é? Por exemplo, quando nós falamos no começo que é importante você saber se você vai ser um candidato para ter um salário porque você está desempregado, você imagina se todos estivessem empregados numa cidade pequena, numa cidade do interior, onde o salário do vereador é salário mínimo e ninguém quisesse por conta do salário ser representante, representar as pessoas na Câmara, porque o salário é baixo. Então, de certa maneira, o salário está muito ligado a isso. Então, é bom que você descubra os salários do prefeito, do vereador, arrecadação anual, você tem que entender os números da sua cidade, porque quando você desenvolver, você vai chegar lá no seu eleitor e falar assim, eu vou fazer um projeto para uma quadra de esporte aqui porque você está me pedindo. As pessoas confundem muito isso, funções do executivo, funções do legislativo, mas quando você for para as ruas, o cidadão vai pedir para você, candidato a vereador, para colocar uma quadra de esporte no bairro dele. E você vai dar a resposta para ganhar voto ou você vai dar uma resposta onde você está usando de ética e responsabilidade social? Tem tudo isso. Porque você conhecendo os números da sua cidade, você pode responder, olha, eu posso construir sim um projeto de lei no futuro, para a gente falar sobre a importância de uma quadra esportiva no seu bairro, mas eu quero dizer para você que o nosso orçamento não vai permitir isso agora, nós estamos passando por um problema na educação muito grande, nós vamos investir em leitos, perdão, confundi com saúde, nós vamos investir em carteiras escolares, em reformas de escola, vamos investir em contratação de novos professores, em salários de professores, enfim, vamos melhorar a educação e vamos deixar seis meses, ou sete meses, ou um ano, o investimento na área esportiva. porque esporte é prioridade? É. Saúde é prioridade? Também. Educação também. Todas as áreas são prioridades. Mas o que você vai descobrir? Que uma é mais prioritária do que a outra. Você vai desenvolver esse nível de importância para que você possa trabalhar o orçamento, trabalhar o envolvimento do seu poder como vereador para contribuir na construção dessa linha de resolutividade que você quer para a sua cidade. Então você tem que ter claro quais são os números da sua cidade. Você tem que conhecer a sua cidade. Fundamental. Bom, você vai ter que ter compreensão da sua representação. Você. A sua representação. Você vai ter que pesquisar, perguntar, investigar. Você vai ocupar um cargo de representação. Então você tem que entender quem você vai representar. Quem você está representando. Você precisa entender isso. Você vai representar. Você não vai representar você. Você vai representar a sociedade. Então você tem que entender a sociedade. As suas ideias serão colocadas em prática para solucionar anseios coletivos. Não pessoais. Você tem que deixar isso muito claro na sua mente. Você vai se posicionar para a sociedade e você precisa se posicionar na intenção de representar esta vontade. Porque parece que não. O eleitor, quando você vai para as ruas, quando você vai pedir voto, ele não entra em detalhes. Ele está de saco cheio da política. Ele não quer conversar. Mas ele ainda te atende. Ele ainda te recebe. Se você bater na porta da casa dele, ele vai te receber. Mas ele vai interpretar o que você está falando. Você pode ter certeza. Ele não vai te responder. Ele não vai te dar o feedback. Mas aí ele vai virar as coisas e vai falar. Pô, esse cara nem conhece a minha cidade. Ele nem conhece o meu bairro. Está falando besteira. Quer ganhar o meu voto. Coitado. Não vai ganhar o meu voto. Então é importante você saber. Nós vamos ter essa aula, esse webinário, esse conhecimento, quando nós falarmos dos avatares. Porque quando você sabe o que é o seu avatar, ou quem era a sua conexão, ou quem são as pessoas que pensam próximo do que você pensa, você vai conseguir produzir um diálogo que é o diálogo que vai passar pelos filtros que ele tem. É um diálogo que você vai conseguir penetrar. É um diálogo que você vai conseguir entrar no coração e na mente do seu eleitor. Então você vai entender isso no outro próximo cenário. Mas conheça profundamente a sua cidade. Os limites da sua cidade. Os bairros que compreendam a sua cidade. Na eleição passada, eu fui convidado para um debate, um debate não, um comício, foi de vereadores e prefeito, aqui numa cidade próxima, não me lembro aonde, não vou também dizer aonde o nome da cidade, nem que eu lembrasse. e subiu no palco um candidato a vereador, que eles fizeram, eles fizeram esse comício num bairro que é limite com outra cidade. E as pessoas confundem, a cidade vizinha acha que esse bairro pertence à sua cidade e vice-versa. E ele também não tinha certeza, ele estava fazendo discurso, ele não sabia se o bairro que ele estava era da cidade dele ou era da cidade vizinha. Isso é muito ruim. Isso é péssimo. Você tem que conhecer cada bairro da sua cidade. Você tem que saber quantos bairros tem a sua cidade. Pode não estar lá presente, você pode não ter ido em todos, mas se alguém de determinado bairro falar com você, eu sou do bairro X, você diz, ah, eu sei, eu já ouvi falar desse bairro, é o bairro que tem um ginásio, é um bairro que tem a escola X, a escola Y. você precisa conhecer a sua cidade. Isso é fundamental. Ok? E dentro desse conceito de passos para a sua candidatura, eu que já estou encerrando, né, Elcio? Eu já estou encerrando para a gente abrir a participação. Tem perguntas aí que foram feitas para a gente responder no final? É, a princípio, daqui a pouquinho a gente abre para as perguntas. Ok. Então tá bom, a gente está encerrando. Vou falar o último ponto aqui dentro do conceito de passos para a sua candidatura. eu quero saber se você conhece as regras do processo eleitoral. Você vai precisar conhecer as regras do processo eleitoral. Você vai precisar entender como é que funciona, as leis estão para mudar, né, tem projetos de lei no Congresso para mudar a composição política do país, mas até o presente momento você ganha voto por representatividade. Você, a matemática do voto para que você possa eleger vereador, é preciso que você entenda. então é preciso que você entre no site do TSE e busque as informações sobre esses números da sua cidade. Você tem que entender quantos eleitores tem o seu município. Quantos eleitores, é diferente de quantos cidadãos. Quantos eleitores tem o seu município, quantas vagas tem a Câmara de Vereadores da sua cidade. Tem cidade com 9, com 13, com 15, 17, 21, quantas vagas para vereadores tem a sua cidade. Na Câmara de Vereadores tem a sua cidade. Você precisa entender isso. Aí você vai dividir a quantidade de eleitores pelo número de vagas. Aí você terá o número que vai ser o chamado número quociente eleitoral. Ok? Você vai precisar entender que esse quociente é o número necessário de votos que você vai precisar ter para ganhar uma eleição sozinho, por exemplo, ou num conjunto com o seu partido para abrir uma legenda para fazer um candidato do grupo. A gente vai falar disso também mais a miúde. Você tem que ver no TSE, nas eleições de 2012, nas eleições passadas, qual foi a votação dos candidatos eleitos. Que número? Com que número eles foram eleitos? O mais votado e o menos votado. Uma eleição com quanto? Você precisa saber desse número. Quantos foram eleitos por coligações e quantos por partidos? Você precisa desse número. Você vai convidar amigos e familiares a refletirem com você sobre os números da sua cidade. Reflita junto com eles a chance real que eu anotei aqui. Pois bem, de posse desses números, você vai pegar os seus principais apoiadores ou que serão os seus familiares e os seus amigos, vai fazer um almoço e tal, vai convidar todo mundo e vai dialogar sobre isso com eles. Olha, eu preciso de mil votos para ganhar a eleição e eu quero saber com vocês se esse desafio é aceitável se nós conseguiremos construir um projeto, uma candidatura, um caminho político para atingir esses mil votos. Aí você vai construir com a sua plataforma essa viabilidade política da sua candidatura. Bom, eu encerro os três pontos lá que a gente combinou de estar falando nesse primeiro webinário, que é por que você deveria ser ou deve ser ou precisa ser ou gostaria de ser candidato a vereador, os três erros ou possíveis acertos que você pode ter que é trabalhar a sua plataforma política com família, amigos e apoiadores e os passos que você precisa ter para viabilizar a sua candidatura como nós já fizemos o fechamento agora no final. E eu quero deixar uma frase de Jorge Sand que diz o seguinte, creio que a opinião política de um homem é o próprio homem. Você precisa ser aquilo que você está vendendo para as pessoas. Não adianta você criar uma plataforma falsa, não adianta você criar um candidato que não seja, um candidato que seja quase virtual, uma figura que ela represente as suas ideias e não seja você. Isso é o grande erro. Então você tem que ser aquilo que você pensa, aquilo que você defende, aquilo que você acredita todos os dias de sua vida, em todos os lugares que você frequenta, com todas as pessoas que têm acesso a você. Ok? Enfim, eu espero ter contribuído com você com a nossa palestra, nosso primeiro webinário. Tem muitas ferramentas que eu vou apresentar, muitos encontros desses que nós vamos fazer, mas para esse primeiro cenário que você vai começar agora em janeiro, fevereiro, essas ferramentas são as fundamentais, elas serão essenciais para que você seja vitorioso nas eleições de 2016. Comece realizando essas tarefas já em janeiro e fevereiro. e uma que eu prefiro Próximos